OLE! Outra vida bomba! OLE! OLE! Outra vida! 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 Perde-la-via 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 Amém. 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 Amatona de un frigán, cortes flores de un armentro, se amatona de un frigán. Y coparé sus canales con lo tuyo sol leal, ay cuántos de armas me besan. A CIDADE NO BRASIL Está llena de perdão E sua cabeça a ser rama Estava llena de ilusões E sua cabeça a ser rama E sua cabeça a ser rama Entre rosas te criaste E sua cabeça a ser rama Entre rosas te criaste E sua cabeça a ser rama 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 E sua 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 rama O que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Toma e leva a me sanar A cada mulher que te naquilo Que não posso entrar em sua casa Ai, eu me senti mesmo Só que morreu Eu não posso entrar em sua casa Quero matar, pero eu não posso entrar em sua casa E eu não posso entrar em sua casa Eu espero que há um lugar A cada mulher que te naquilo A cada mulher que te naquilo Eu não posso entrar em sua casa Tchau, tchau. 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 Tchau.